Música Meu nome é Pedro da Toza Imóveis, eu quero convidar você, cliente amigo, a conhecer essas casas novinhas que entraram para a locação essa semana. Entre em contato com a nossa equipe, venha conhecer o imóvel, venha visitá-lo. O bairro é uma excelente localização, próximo a escolas, hospitais, creches, supermercado. Venha conferir. Música Música